Hoje não me envolvi em nenhum acidente. Não levei nenhuma multa. A polícia não me parou. Nem os motoqueiros apareceram hoje. Viagem está tão sem graça que está me dando sono. Vou dar uma agitada nesse caminhão. Aquela quebra de asa irada. Será que consigo tombar o caminhão do patrão hoje? O caminhão está carregado de ervas finas hoje. O meu patrão Zé do Pó importou essas ervas lá da Bolívia. O patrão está investindo pesado nas mercadorias. Agora quase exagerei na quebra de asa. Faltou pouco para dar perda total agora. Vou pegar um pouco mais leve. Acabar perdendo essas ervas finas do Zé do Pó, ele vai ficar meio brabo. Como sou um ótimo motorista. Acho que está na hora de pedir um aumento. Pois sempre faço as entregas dentro do prazo. E vou pedir para o Zé do Pó pagar um seguro de vida para mim. Pois ouvir falar que a gangue dos motoqueiros, mais conhecidos como a gangue do fraudão, estão se reunindo para me pegar. Só porque eu atropelei o chefe deles. Agora eles estão querendo vingança. Deixa eu reduzir que o trânsito parou aí na frente. Posto de fiscalização da polícia. Será que vão mandar eu parar? Se a polícia pegar essa carga de ervas finas vai dar ruim. Acho que mais uma vez consegui passar de boa.